Meu, me solta, me solta, eu quero meus direitos, entendeu? Ela é uma falsa comigo e eu que tô sendo presa. Isso é muito injusto. Hello! Vamos jogar Roblox? Então, gente, hoje eu tô aqui no jogo Prison Life. Eu já joguei esse jogo antes, eu já jogava bastante, na verdade, só que faz um bom tempo que eu não jogo, porque eu achei que ele tinha saído do ar, que nunca apareceu ali nas minhas recomendações. Mas, enfim, é um jogo de uma prisão, que você tem que escapar da prisão, mas eu vou ser uma ótima prisioneira, os policiais vão me amar, vocês vão ver. Enfim, vou escolher aqui pra eu ser prisioneira, né? Começou e eu tô aqui, a unicórnio está aqui também, às vezes ela me segue. Mas, enfim, ignora ela, vamos ignorar ela. E tá aqui no tempo livre, vamos ver o que é. Agora é o tempo livre pra todos. Oi! Eu vou ignorar, não quero passar raiva hoje, porque eu vou ser uma ótima prisioneira. E é isso. Ela não tá me seguindo, não, né? Enfim, vamos ver o que mudou aqui na prisão. Aqui no tempo livre a gente pode sair... Eu vou fingir que eu não vi essa arma aqui, porque você é uma ótima prisioneira. Enfim, tem coisa de academia aqui. E tem alguém atirando em mim, não sei porquê, sendo que eu não fiz nada. Tá atirando em mim por quê, palhaço? Eu sou uma ótima prisioneira. Se você me matar, você morre. É, aqui é o pátio onde você passa o seu tempo livre. Aqui são os policiais que estão bem bravos. Na verdade, qualquer coisa eles já querem atirar em você. Como eu disse, tem qualquer coisa eles já querem atirar em você. Acabei de tomar um tiro. Aqui é a cafeteria. Para de me seguir, garota! As comidas aparecem aqui, se não tiver mudado, vai que mudou. Essa daqui também está com fome, está vendo? Está esperando, vou esperar aqui com você. Não, mentira. Eu sou uma ótima prisioneira, eu tenho que cumprir as regras. Enfim, tem coisas para comprar aqui, só que não pode. Fora de ordem. Para que tem então, se não pode comprar? E aqui, nesse lugar, eu nunca entendi direito o que tem. Tem uma porta, mas não dá para a gente sair. Então, eu nunca entendi o sentido de ter aquilo ali. E aqui são os quartos, onde a gente dorme. Não é muito aconchegante, é muito apertado. Tem o vermelhinho e tem o outro lado, que é o azulzinho, viu? Isso não mudou. E tem uns lugares aqui que é para a gente sentar e conversar com os amigos, entendeu? Você não é minha amiga, sai! Então, eu vou seguir a rotina aqui com esse ser aqui atrás de mim, que eu não sei o que eu faço. Está no tempo livre, mas eu não posso ficar lá fora porque os policiais estão irritados. Eu não quero irritar eles porque eu sou uma ótima prisioneira, como eu falei. Essa, poxa, menina, você não tem rosto? Então, policial, acho que alguém entrou lá. Não sei. Não queria falar nada, não, mas eu acho que alguém entrou lá. Vou fazer exercícios aqui. Como que faz exercício se ele não me deixa subir? Oh, você é muito copiona, hein? Está me copiando por quê, palhaça? Enfim, vou seguir as regras da prisão. Ixi, está escurecendo. Ai, que ótimo. Que ótimo. E já vou ir para a cela porque eu sei que ele vai mandar eu ir para a cela. Ah, não, é jantar. Todos os prisioneiros devem ir ao refeitório para jantar. Ai, ótimo, eu adoro comida. Ó, policial, estou seguindo as regras, está vendo? Eu estou indo para o jantar. Eu vou ser muito feliz aqui. Ai, aqui tem as comidinhas. Mas eu sou contra a lei, eu não vou pegar a primeira. Eu vou pegar essa daqui. Ih, vou pegar a primeira sim. Eu sou a favor da lei sim. Eu obedeço todos os policiais. Agora eu vou sentar aqui e comer lindamente, sozinha e longe de todos os perigos noturnos. Sai do meu lado, garota. Oxi, te chamei para comer comigo? Ai, Sani, quase ela é muito... Sai daqui. Que saco. Ela passou por cima da mesa. Ai. Aqui, ó. Come aqui na sua casa aqui, ó. Ó. É azul, igual a você. Ai, meu Deus, gente. Alguém me livra desse ser? Alguém me livra? O que tem para comer aqui? É purê de batata, eu acho. Ih, acabou minha comida. Eu quero mais. Oxi, não saciou a minha fome, não. O que é isso? Por que que todo mundo morreu? Eu já estava ali. Gente, que abuso. Eu estava seguindo as regras. Está vendo o que acontece com quem segue as regras? Não sei, sinto que isso é um cartão. E eu não peguei. Alguém pegou primeiro que eu. A pessoa vai ser muito feliz, mas... Enfim, não vou pegar. Vou seguir as regras, né? Eu vou dormir aqui num quarto. Vou escolher um quarto para dormir. Não quero dormir no vermelho, eu quero dormir no azul. Gosto de azul. Acho que combina mais comigo, sabe? Com o meu personagem. Ah, gente, inclusive, eu dei um nome para o meu golfinho, esse aqui. Não sei nem se eu corri uma baleia. O nome vai ser Bubalu. Não sei. Dei esse nome, do nada. Comecei a chamar ali assim. O que você quer aqui, minha filha? Eu só tenho uma cama. Não dá para você dormir comigo, não. Tá, como faz para dormir? Assim, pronto. Sai daqui! Massagem? Sai daqui, garota! Sai que eu vou fazer minhas necessidades. Com licença que eu vou fazer minhas necessidades. Sai. 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 Eu vou te empurrar para fora. Sai. Agora eu posso fazer minhas necessidades. É que eu adotei uma nova forma. O meu cabelo atravessando o meu corpo. Enfim. Pronto, já fiz minhas necessidades. Agora eu vou lavar a mão nessa pia cheia de água, que eu não preciso nem ligar, né? Agora eu vou conversar com meus novos amigos de cela. Vou fazer amigos aqui. Que com certeza não é você. Você pode sair de perto de mim. Eu vou dar o fora daqui. Cansei dessa vida de prisioneira. Ah, mas lá fora está fechado. Então, gente, eu vou armar um plano. E eu vou fugir daqui amanhã de manhã. Cansei de ser boazinha. Seguir as regras. E mesmo assim, ser mota lá enquanto eu janto, entendeu? Ser atirada por policiais. Ninguém me trata com respeito aqui. Então é isso. Eu vou fugir. Cansei de ser a prisioneira boazinha. Se eu estou presa, é porque eu estou do mal. Então eu vou fugir desse lugar. É isso. Vou dormir aqui na minha cela linda. E amanhã eu vou planejar minha vingança. Sai, ó. Sai, ó. Sai, para de pular na minha cabeça. Banda, gente, vai sair no tapa. Vem cá, vem para o fight agora. Vem para o fight. Vem. É isso mesmo. Vem para o fight. Falhaça. Eu, hein. A cela é minha. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Onde é o unicórnio que está dormindo? Olha o outro. Onde está dormindo? Olha o outro. Está vendo? É só dar um jeitinho. Contanto que a cama fica comigo, não estou nem aí. Pequeno almoço? Como assim pequeno almoço? Não é café da manhã? Aqui no Brasil a gente chama de café da manhã, não de pequeno almoço. Almoço para mim é arroz, feijão, ou macarrão, lasanha, essas coisas. Mas eu não como essas coisas de manhã de forma pequena. Como eu falei para vocês, eu cansei de seguir as regras. Assim que der a hora do tempo livre, eu vou lá para fora e vou dar um jeito de escalar aquele muro. Eu vou fugir. Vocês vão ver. Mas enquanto isso, eu tenho que me fingir de boa samaritana. E seguir as regras. Oi, policial. Tudo bem? Como foi seu dia? Sua noite no caso? Você dormiu bem? Ah, tá. Desculpa aí. Entendi o recado. Eu já terminei de comer, mas pelo visto eu não posso sair lá para fora porque está tendo guerra ali. Então se eu sair, eu vou ser morta. Então eu prefiro viver. Apesar de não querer ficar aqui, mas eu prefiro viver. Oi, policial. Tudo bem? Por que você matou ele? O que ele fez? Ó, os presos morrendo. Tomara que vocês morram por abuso de poder. Ih, morreu mesmo. Enfim, agora é minha hora de fuga, gente. Eu vou escalar aquele muro. Eu vou fugir daqui. Eu cansei dessa vida. Warning. Eletricidade. Ah, que nada. Isso daqui nem queima. Ai, eu não sou alta o suficiente. Será que se eu pular a cabeça de alguém... Vou te ajudar a fugir. Guarda isso, meninas. Se te virem com isso. E quando foi que eu pedi sua ajuda? Vem comigo. Não. Não quero. Ó, gente. Uma seguidora aqui. Sou sua fã. Oi, tudo bem? Ué, gente. Eu fui imobilizada sem fazer nada. Ai, que jogo preconceituoso, viu? Posso fazer nada dessa vida. Vem cá. Não. Me deixa em paz. Me deixa viver. Eu vou te ajudar. Tá, vamos logo. Gente. Ela tá batendo aqui. Amiga, eu acho que se não... Ah! Sai daí! Ah, fui presa sem fazer nada. Era ela que tava quebrando a privada e eu que fui presa. Ah, fala sério. Eu tava seguindo a lei, sabe? Eu tento seguir a lei, mas a menina que quebra a privada deu com surpresa. Ah, não. Não. Agora eu vou arrumar guerra com esse policial. Vem cá. Vamos ter uma conversa. Vem cá. Sabia que isso é abuso de poder? Você sabia que isso é abuso de poder? Não. Eu vou estar seguindo agora. Vem cá. Vem. Me dá um abraço. Vem. Vem. Me dá um abraço. Me dá um abraço. É, né? Seu beco. Então, pessoal. A unicórnio foi morta, né? E agora eu tô esperando ela pegar aquela marreta lá que ela tava usando. Aqui ela, de novo. Ela tava usando uma marreta e ela foi infelizmente morta. Tá, o que que ela vai fazer? Ela vai continuar batendo nessa privada aí, mesmo sabendo que não dá em nada. Ai, gente. Essa unicórnio é meio doidinha da cabeça. Eu não sei. Acho que ela é meio pirada da cabeça. Eu sinto, sabe? Tata o cadelo aí. Fica parecendo a chapazinha vermelha. É. Mais pra isso, meu irmão. Ai! Mano, ela abriu um buraco no chão. Dá pra fugir por aqui. Vamos, filha. Entra. Você não vem? Não posso. Eu tô pelo celular. Ih, gente. Tadinha. Acho que pelo celular não tem como fazer isso aqui, ó. Porque não tem letra C no celular. Relaxa. Eu volto pra te salvar. Eu sou muito fiel, tá? Sério? Você que vai vir me salvar? Claro, tu é minha parceira agora. Ih! Mas não foi. Ficou com hashtag. Enfim. Claro, parceira agora. Acho que ela vai entender. Que legal. Meu Deus. Eu acho que eu vou dar uma aula de português pra unicórnio. É isso que não é possível. Mas se me encher, você fica aí. Como assim? Ué? Às vezes tu pega o dia pra me irritar. Não é de propósito. Aquele dia no tower, você ficou me zoando de propósito. Não tô nem aí. Tá vendo como você é? Ai, eu vou embora. Vai, abre o segão de novo. Abriu, gente. Vou embora. E é isso. Tchau, unicornios. Ui. Oxi. Como que faz? Ui. Como faz a onda? Aê. Tem que ter primeira pessoa aqui pra sair. Vou dar o fora dessa prisão. Cansei desses policiais chás. Ai, credo. Duas pernas ali. Não é uma visão muito boa de saber o corpo dela pela metade. Ai, gente. A unicórnio foi muito legal agora. Ela realmente me ajudou. Porque todas as vezes que a gente joga juntas, ela sempre fala. Ai, eu vou te ajudar. A gente vai ser amiga. A gente vai ser uma equipe. A gente vai te ajudar. Sei lá o quê. Ah, você vai ganhar. E era sempre mentira. Eu nunca conseguia com a ajuda dela. Ajuda não, né? Porque ela é mais atrapalhável do que ajudável. Mas enfim. Hoje ela realmente ajudou. Olha isso. Eu tô dando fora daqui. Já tá na hora do jantar. Daqui a pouco eu vou prender ela na cela, tadinha. Ela vai ficar lá. E ela foi tão legal comigo. Eu tô abandonando ela aqui. Tá vendo? Pra as pessoas que falam que eu não tenho coração. Eu tenho sim. Tá vendo? Tô pensando nela. Tô pensando no bem-estar dela. Olha que mundo lindo. Eu presa dentro dessa prisão. Essas casas. Esses prédios. Essas moradias. Você escapou da prisão. Não seja pego. Eu saí daqui de reclusos e vim pra criminosos. Eu sou criminosa agora. E eu tô vendo um carro passar. Eu espero que não seja de polícia. Se eu for pego, eu giro que eu choro por quatro dias seguidos. Gente, mas a unicórnio eu sou muito legal. Realmente. Agora ela é minha amiga, entendeu? A gente vai ser amiga pelo resto da vida. Vai ser minha bestia agora. Vai ser sempre eu, ela e a clarinha. Nossa, ficou tudo escuro. Meu Deus. Tô enxergando nada. Essas casas aqui estão claras. Eu vou dormir aqui pra quando amanhecer eu ir pra lá. Agora vamos ser bestias. Um trio. Eu, ela e a claronha. Porque agora eu acho a unicórnio legal só porque ela me ajudou a fugir. Porque isso nunca acontece. Quando amanhecer eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal. Já amanheceu. Inclusive eu perdi um pouco de tempo. Então eu vou ir lá pro negócio de criminosos. Porque agora eu sou da área do crime, entendeu? Gente, eu até parei de gravar porque eu passei mó raiva. Fui presa de novo. Tô aqui tentando fugir de novo. Foi muito perrengue. Tem uma fã aqui que ela virou policial só pra me ajudar a fugir. Então eu tô aqui fora. Gente, a Unicórnios mandou aqui no chat. Encontra no galpão. Mano, mas só tem um galpão que eu conheço aqui de uma época que eu joguei. Mas eu não sei tal mesmo. Porque essa menina é meio doida. Como assim? E se não for mesmo o galpão? Eu vou ir à toa? Porque o galpão que eu conheço é aquele ali, ó. E o certo seria eu estar indo pegar checkpoint lá. E ficou de noite. Seria eu... Ih, eu não tô mais enxergando o galpão. Vou ter que esperar amanhecer pra ir pro galpão. Gente, ficou mais escuro do que já tava. Tive realmente que esperar amanhecer. Enfim, tô aqui. Eu acho que não é esse galpão aqui não. Mas vou por extrair. Ai, não tô enxergando nada. Oxê. Ali ela, policial. Sua falsa! Sua falsa! Muito falsa! Tá atirando em mim por quê, sua palhaça? Você que me entrega pra polícia e quer atirar em mim? Volta aqui, sua smurf congelada. Gente, ela me entregou essa falsiana. Eu tava elogiando ela o caminho inteiro praticamente. Falando que ela tava super legal comigo. E ela me entrega pra polícia. Palhaçada! Vem aqui, sua palhaça! Parem, as duas vão pra cadeia. Não, essa palhaça aqui que vai ir. Ela que me trai e eu que vou pra cadeia. Não. Vem cá, vamos pra guerra. Vem pra guerra. Vem, tá com medinho, tá? Tá com medinho? Não, cara! Ela que faz isso comigo e eu que sou presa. Que sacanagem comigo. Meu, me solta. Me solta. Eu quero meus direitos, entendeu? Ela é uma falsa comigo e eu que tô sendo presa. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto comigo. Olha isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Agora eu vou me vingar dela. Agora eu vou me vingar dela. Eu vou vir pra cá, mas eu levo ela junto. Eu vou virar guarda. Eu vou atrás dessa... Dessa palhaça. Ela tá achando que vai fazer essas coisas comigo e vai sair impune. Sai daqui! Tô com raiva. Vou ferrar com a vida dela. Fazer da vida dela um inferno. Quero ver. Eu nunca mais vou deixar ela entrar em nenhum jogo que eu entrar. Nossa, eu tô muito brava, gente. Tô muito brava. Eu tentei até ser uma boa samaritana. Aí ela me convence que a gente vai fugir. E eu falo bem dela, coisa que é muito difícil de acontecer quando eu sou legal com uma pessoa. Porque eu nunca sou legal com ela. E ela me trai. Me entrega pra polícia. Não. 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 Ela ainda me engana falando que é pra eu encontrar ela no galpão. Não. Eu vou ferrar com ela. Com a família dela. Com os filhos dela. Com o resto da geração dela. Ela nunca mais vai ter uma vida feliz aqui no Roblox. Ai, eu tô morrendo. Não. Não me matem, não. Eu sou do bem. Por favor. Ah, sacanagem. Ainda vão ficar com o meu cartão. Gente, como vocês viram, eu fui morta, né? Fiquei procurando ela pelo mapideiro. Ela sumiu. Então, quando eu encontrar, eu mostro aqui pra vocês. Ai, as casas que eu tava. Velhos tempos. Quando eu era prisioneira. Que eu morava aqui. Esperando amanhecer. Ai, eu me lembro como se fosse ontem. Ué. Eu não tô vendo isso, não. Oi, unicórnios. Tava escondidinha aí, é? Adorei sua casa nova. Gostou da minha roupa nova? Gostou? Me apresenta a casa. Não tem imóveis. Não tem nada, né? Não deu tempo de comprar nada também. Deixa eu ver o andar de cima. Vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisinha que eu tenho. Vem cá, unicórnios. Vem cá. Vai, adivinha o que tem na minha mão. Dedos. Errou. Tadã. Sua palhaça. Você me traiu. Você me entregou pra polícia. Agora é eu que sou uma policial, entendeu? Eu vou te prender. Eu vou te prender. Vem cá. Volta aqui. Agora você vai ser presa. Você vai ser presa por tudo que você fez comigo. Aí, pronto. Olha que gostinho que dá. Mas primeiro. 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 Eu vou te fazer perder. Não! Calma, 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 calma. Vamos conversar aqui, ó. Primeiro eu vou te fazer perder quase toda a sua vida. Ah. Não era pra te matar. Mas tudo bem. Vai voltar pra prisão, eu acho. Deixa eu ver. Ela não voltou pra prisão. Como ela ousa. Eu vou lá em cima onde ela nasce. Ai, unicórnios. Tudo bem? Tava te esperando aqui, sabe? Vamos ter uma conversa. Vem cá. Não, vem cá. Eu quero conversar com você. Vem cá. Ah, que pena. Vai ser presa. Boa vida na prisão, sua traidora. Traidora. Me entregou. Agora tá sendo presa por mim. É bom, né? As voltas que o mundo dá. É bom. Sua palhaça. Me fez passar mó perrengue, entendeu? Foi o pior jogo que eu já joguei na vida com você. Nunca mais jogar com você na minha vida. Traidora. Duas caras. Então, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu ia até falar. Ah, se inscrever mais vídeos com o Unicórnio? Coloca aí nos comentários. Mas eu não vou falar isso depois disso que ela fez comigo hoje, entendeu? Deixa o like. Se inscreve no canal. E coloca aqui nos comentários o próximo vídeo que vocês querem. Tchau.